E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, estamos aqui de novo para mais um videozinho de Resident Evil 7 E a gente está aí fazendo os conteúdos extras, né? Vamos continuar aqui, antes de começar, se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aí nas playlists Tem muito joguinho interessante, muita gameplay bacana, eu espero que vocês curtam aí, beleza? Então vamos embora, a gente está aqui no conteúdo extra, fazendo aqui essa gravação proibida Fizemos aqui o pesadelo, né? Que é onde a gente tem que tentar sobreviver O quarto, que é onde a gente tem que tentar escapar E esse 21 é o jogo de cartas, que você tem que fazer 21 pontos nas cartas E... Sair vivo, né? Aparentemente Talvez eu grave esses dois aqui, um pouco mais Pra gente ver o desfecho, né? De tudo isso aqui Mas por enquanto, a gente quer só saber como que é Esses conteúdos extras aqui Então beleza, vamos começar agora esse Filhas aqui Conheça o início da história trágica dos Bakers Beleza, então vamos lá Tempestade na fazenda Baker Há três anos os Bakers eram como qualquer outra família Eles tinham acabado de jantar em família, ouvindo a chuva, batendo na genética enquanto comiam Um momento de paz e tranquilidade, o último por algum tempo É isso Boa noite In today's top news E por amanhã, nós devemos estar todos seguros Qualquer coisa que está com o dano da história trágica? Aqui em... César. Marguerite? Aparece-se. Estou vindo. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o pedido para manter voluntários em Edonia. Ela é tão jovem. E, como é o nosso aluno? O que você dorme? Eu diria que eu lhe deixo. Eu estaria bem aqui por alguns dias. Pelo menos, até o começo da cidade. Zoé, vá pegar algumas roupas frescas no aluno, ok? Ah... Parece que há algum tipo de óleo ou algo. Vamos pegar essa pobre garota com roupas frescas e em um chão fresco. Vamos colocar ela em casa do Lucas. Ah, vamos! Você vai colocar alguém de outro lado. Ah, Lucas, você só ouviu. É a minha? Eu sempre gostava de ir para o banheiro para o banheiro. Você trouxe um grande descanso, não é? Dê-me um pouco. Vou colocar um pouco de sopa. Tá. Coloquei a visita para dormir no trailer. Eu falei que ela podia ficar com o antigo quarto, mas ela insistiu. Seja de desce o adversário. Deixa eu ver se ela... Não é que isso... Não parece tão esquisita, não né? Não é? 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 Isqueiro, isqueiro favorito da Zoe Não, 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 fica ai Ó, Mangazo Eu não sei se é por aqui que tem que vir não, mas Vamos ver o que que dá Tá, opa, limpa lá pra, pra menina Certo Nada por aqui Consertar a janela do andar de cima Pegar uns compensados Vamos ligar pra vidraçaria depois Presente pro Lucas Ferramenta elétrica Tentar pra Zoe Ferramenta elétrica Tá Então é aniversário do Lucas Aparentemente E Eu acho que a cozinha A cozinha aqui né É aqui mesmo É aqui mesmo Não, não, é isso que eu quero não Você não é deixou passar aqui não, é sério Não, não, é isso que eu quero não É aqui mesmo Não, não, não É aqui mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo E aí Vamos lá. Aparentemente nada aqui, pelo menos por enquanto né, quarto, quarto infantil, deve ser lá em cima. Ah não, deixa eu entregar essa roupa lá primeiro, também não. Acho que é aqui. É aqui. É aqui. Ok, garota, vamos te secar. Eles são meus agora. O que? Ah, essa é a Evelyn, viajei aqui. Essa é a Evelyn. É aqui. 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 Vamos... Ficar só um jeito de descer né. Vamos descer. Vamos ver se... Vamos descer. Vamos ver se... Vamos ver se... O que foi? Lucas, o que aconteceu? Você está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está estranho, hein? Voltar lá para cima, que parece que não tem nada não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mãe, você é você? Zoe? Venha, olhe. Venha, veja o seu dono. Olhe todas as bonitas minha garota linda me deu! Jesus! Vá! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Ah, tem que abrir essa porta de novo. I'm on my way, daddy. Stop, Anna. Não se preocupe. Isso é uma voz muito boa. Cleanliness está perto de Deus. Não está perto de você. Não está perto de você. Ela quer que eu faça isso. Eu tenho que mostrar para ela. Ela quer que ela possa mostrar para ela o amor. Daddy. Você não é uma desigualdade agora, não é? Nós não podemos fazer isso. O que você está falando? Você não é uma desigualdade. Quando eu pedi a roupa, eu expecto a roupa. Eu vou te ensinar a você. Eu vou te ensinar a você. Ele entrou em você. Quando você está dentro da minha roupa, você vai me dizer que você quer me. Não se preocupe. Eu vou te ensinar a você. Eu estou te ensinando, amém. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. O que você está fazendo? Agora, o que acontece, amor? Não quer brincar com a sua nova irmã? Morri? Vamos acordar para fechar certas portas. Tá, tá, vamos lá. Tá, fechei aqui. Você não pode me guardar. Descubra! Por que? Eu vou me guardar na nossa f***. Pai. F***. E quebrou. É preciso que ele vai me achar aqui. Vai me achar aqui, velho. Aí é f***. Então não é aqui que eu tenho que esconder. Deixa eu ver o que eu faço. Pai, parça! Por que você está fazendo isso? Não, o que acontece, amor? Não... Você quer brincar com a sua nova irmã? Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Vou tentar descer agora. Não. Ele vai deixar eu descer. Não, não, não. Não, não. Nossa, não. Ah. Dei, mud. Eu acho que é só lá mesmo que a gente pode ir Só naquela porta Vou tentar Vou tentar passar por ele aqui Vê o que acontece, quer ver? Ah, tá vendo? Não dá Desculpe! Por favor! Ela está esperando por você Que coisa não? Pai, desculpe! Por que você está fazendo isso? O que acontece, querida? Não você quer jogar com a nova irmã? Sim! Tá, tá, tá Tá aqui mesmo Aqui, acho um jeito de sair daqui Mata o garfo No garfo Não dá pra sair daqui Não dá pra sair daqui Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, que susto, velho. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, velho. Mas a pessoa não corre, velho. Não corre, é incrível isso, cara. Será que dá pra gente sair? Não, não, não. Ah, 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 ah! Uh.. Gimme a hand here, Jack! Get over here, Jack! Ah, então se a velha tá ali eu não posso ir lá, né? É isso Você vai ter uma pequena irmã, Zoe Vá, o Conan Vá embora mulher, vá embora Você está lá? Não me gosto Não me gosto Ela está tão bonita, Zoe E nós temos que esquecer ela Oh, essa Evelyn Que louco Ah, tá bem Zoe? Grabo Ah Jack! Give me a hand here, Jack! Bom Que saco Ah O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não quer jogar com a sua nova irmã? Beleza Já entendi qual é a pegada disso aqui Quem sabe Quem sabe a gente não faz ele também, né? Não sei Parece bom, ao mesmo tempo parece ruim Mas é isso aí Mas é isso aí A gente está só explorando por enquanto É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido aí No próximo vídeo a gente vai continuar aqui agora do Não-herói Não-herói A gente vai ver o que que é isso aqui A luta indica acabou Mas ainda há muito problema a ser resolvido Quem recebe o sangue Redfield Um veterano de guerra contra o bioterrorismo No próximo vídeo a gente vai ver como é que é essa historinha aí Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Valeu e fui! E aí